Você já imaginou se o Minecraft estivesse dentro do Roblox? Pois hoje eu tô aqui nesse jogo onde a gente tá no Minecraft dentro do Roblox. Gente, isso aqui é muito doido, eu tô aqui com alguns membros, então um beijo pra eles. E o nosso objetivo é o quê, gente? É achar mobs do Minecraft. Olha só, aqui tem 165 mobs espalhados pelo mapa e a gente tem que tentar achar. Tem desde os comuns até os lendários. Será que eu vou achar algum lendário nesse vídeo? Deixa seu like pra me dar sorte, gente. Então bora ela começar, já tem um gatinho aqui comum. Gente, vamos explorar. Olha aqui, tem um aldeão. E eu tava vendo que tem algumas missões aqui também pra gente fazer. Se a gente encontrar uma cenoura, a gente desbloqueia um lobby e por aí vai. Mas vamos explorar aqui. Olha, gente, é igualzinho o Minecraft. Vocês já jogaram Minecraft? Ó, já achei uma galinha na meia-noite aqui em comum. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não conheço todos os mobs, assim, por nome. Então eu só vou indo aqui procurando. Será que aqui tem alguma coisa? Não, aqui não é. Aqui em cima, será que tem? Ó, um papagaio! Ó, esse aqui é incomum também. Quanto será que eu vou conseguir achar? Eu não sei, eu queria achar uns mais difíceis, sabe? Não esses que estão, tipo, muito na cara, aqui no mapa. Ó, ali tem um cavalo, gente. Mas eu vou subir aqui em cima. Não, porque eu sempre tenho alguma coisa. Aê, achei um gato. Vamos tentar subir ali, gente. Como é que faz? Será que tem que fazer parkour? Ah, aqui, ó. Acho que tem que fazer esse parkourzinho. Aqui, um cavalo esqueleto. Será que tem embaixo d'água? Se tiver. Uh, tem mesmo! Tem dois aqui, ó. Tem esse... Ah, eu esqueci o nome. A Xelote, acho que é isso. E tem um Baiacu, é isso? Isso, gente. Achei. Olha, já achei sete. Minha primeira meta é achar uns 50. Mas esse mapa é gigante, galera. É gigante mesmo. Tem deserto, tem vários biomas aqui. Eu nem sei por onde começar. Tem um cavalo ali, gente. Qual que era que tem que achar? Que é lendário, gente? Uma ovelha negra eu queria achar. Eu vi o cavalo agora e eu lembrei que eu tenho que achar a ovelha. Tá, vamos aqui no deserto, galera. Porque eu quero ver um pouco de tudo. Será que tem como correr? Ah, tem como correr. Nossa, agora sim, bem mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com os inscritos o tempo todo, gente. Porque eu tenho que tentar achar o máximo de coisas possíveis. Mas vamos tentar ficar reunidos aqui. Que estranho, essa casa não tinha nada, gente. Tá, aqui será que tem alguma coisa? Também não. Olha, nessa pirâmide tem que ter. Meu Deus, calma. Não, 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 não. Oxi. Ah, aqui tem um parkour. Ah, aqui tem um parkour e ali tem alguma coisa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tenho que ter cuidado para eu não cair. O que eu achei? E o sniffer. É incomum. Mas não é lendário ainda. Eu queria achar um épico, gente. Uma coisa assim. Aqui, ó. Achei um sapo. Achei um sapo. Ok. Vamos entrar nessa casa aqui. Ah, aqui parece que tem alguma coisa. Ovelha azul. Ah, eu girei que era ovelha negra. É, não ia ter tão fácil assim. Oh, estamos entrando numa mina, galera. Gente. Ai, eu estou achando muito legal. Tá. Será que tem alguma? Calma. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Eu sabia. Ah, mas é incomum ainda. Será que essas outras tochas não tem nada? Deixa eu ver aqui, galera. Pela parede. Se a gente não acha nada. Ai, meu Deus. Eu quero sair. Socorro. Eu não quero ficar presa. Alguém abre. Alguém abre. Ai, meu Deus. Ufa. Gente, tem mais alguém presa lá. Gente, deixa eu abrir pra ela. Pronto. Ufa. Essa teia aqui. Será que é? Não. Gente, vamos indo. Vamos explorar aqui essa caverna. Já que a gente... Eu não sabia que explodia, galera. Ah, não. Poxa. Tá. Vamos vir aqui. Deixa eu pegar esse gatinho. Ah, eu já peguei sim o gatinho. Ok. O que será que tem aqui? Aqui, ó, gente. Tem um outro papagaio. Tô vendo uma ovelha. Tô vendo muita coisa. Eu quero ir pra aquele bioma lá. Que eu acho muito bonitinho. Cadê os inscritos? Gente, vou falar pra eles dar reset. Bora pra cá, gente. Que eu quero ver esse lado. Tem um panda ali. Ó, peraí que tem um gatinho aqui, gente. Vamos catando tudo. Um gato negro. Esse é comum também. O panda provavelmente. E aí. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Porque se tem essa árvore aqui muito bem colocada, muito bem estrategiada, sei lá, gente. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Cadê o panda? Ele tava aqui. Ah, aqui é o panda. Ai, gente. Vou pegar um panda. Vamos lá pra nossa meta de 50, hein. 50 mobs. Gente, vocês acham que eu vou conseguir ter um bode ali em cima? Sei lá, que bicho é isso? Ó, aqui talvez nessa coisa, nessa construção, tenha algo. Ó, esse baú não tem como abrir? Não. Ah, aqui uma ovelha. Ok. Essa escada parece suspeita, mas não. Não é nada demais, não. E aqui, gente? Essa luz também parece suspeita. Aquela, né? Que fica procurando coisa onde não tem. Uh, gente. Eu amo esses jogos, assim. Olha. Eu achei? O que eu achei? Eu achei. Ok, eu achei uma coisa ali que eu nem sabia que eu tinha achado, mas tudo bem. Vamos subir aqui. Agora eu vou querer passar por tudo, gente. Vai que eu tô perto de alguma coisa e não tô vendo. Nossa, essa torre é muito grande. Gente, aqui parece que tá transparente. Sei lá, como se fosse uma parede invisível. Não, mas acho que não. Vamos lá. Eu quero achar 50. Achei. O que é isso? Coletar? É a coisa do Enderman. Gente, eu coletei. Pera. Eu sinto que ela, ó. Encontre a pérola do fim para fazer o Enderman aparecer. Gente, é uma das missões. Mas onde é que será que ele vai aparecer? Boa pergunta. Vamos subir aqui. Vai que ele tá aqui em cima. Mas eu acho que vai ser aleatório, galera. Eu não sei. Vamos subir. Será que tem mais coisa pra cá? Não. Deixa eu ver aqui fora. Ah, aqui tem mais um andar, ó. Lá em cima tem alguma coisa. Estou com 17, galera. Esse baú não abre também. Eu não esperava se algum baú abrir. Vamos fazer esse parkour. E eu vou ter que pular, né? Uou! Encontrei o fantasma. Ah, o Enderman. O Enderman. Achei. É raro, gente. Meu Deus. A gente achou um raro. Eu não acredito. Nossa, boa, galera. Conseguimos nosso primeiro raro aqui. Deu boa, hein? Ó, parece suspeita, hein? Achei, José. Vamos lá, galera. Ah, aqui tem uma montanha. Será que aqui não é nada? Bom, mas deve ter alguma coisa aqui. Tem um aldeão da savona. Ok. Vamos ver. Tem um passarinho ali, uma chave, alguma coisa assim. Ó, achei 20, gente. Falta pouco pra gente bater a nossa meta de 50. O 165 vai ficar muito difícil de achar num vídeo só. Mas se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Calma, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Hum, aqui tem uma alavanca. Onde é que abriu? Oxi. O que é que abriu? Ah, aqui, ó. Ui, deixa eu pegar correndo. Ai, achei um Iron Golem. Acho que é isso, né? Boa. Bora lá, então, galera. Eu quero entrar. Aqui tem um buraco. E ali tem mais uma montanha. Vou entrar ali porque ali tá me batendo a curiosidade. Deixa eu ver se não tem nada aqui, gente. Eu tô com medo de pular e morrer. Mas depois eu quero pular nessa água também. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Vou tentar cortar caminho por aqui. Porque eu não tô afim de dar a volta. Aê. Ovelha rosa. Ok, achamos muitas ovelhas já. Gente, eu vou entrar naquele buraco lá. Vou entrar naquele buraco aqui, ó. Bora lá ver o que tem aqui. Porque eu tô muito curiosa, gente. Eu tô muito curiosa pra esses jogos. Eu quero ver. Tá vendo todo mundo aqui? Bora lá, galera. Gente, aqui tem muitas tochas. Vamos ver pra cá. Será que tem alguma coisa? Gente, é impossível que não tenha nada aqui. Ó, eu vou ficar olhando nas paredes. Porque às vezes tem alguma coisa. Mas eu acho que pra cá vai ter mais, olha. O que eu enxerguei. Ó, aqui dá pra descer, pessoal. Bora lá. Nossa, a gente tá indo muito fundo. Ah, um Creeper. É raro. Mais um raro, gente. Já foram dois. Nossa. Calma aí. Deixa eu voltar por aqui. Porque aqui eu sinto que eu não passei. Mais um. Mais um raro, gente. É que essa caverna tá rechada. Essa caverna tá rechada. Ó, pra cá tem mais alguma coisa. Aqui tem um espacinho. Ah, tá. Era pra ver ele. Ok. Vamos voltar aqui, galera. Volta, volta, volta. Cadê? Tá, tá todo mundo tentando passar ali. E agora, pra eu voltar onde eu tava. Ah, eu tenho que voltar pela escada. Gente, não vamos perder, pessoal. Vamos ver pra cá o que que tem. Tem que ter mais coisa aqui. Como é que... Ah, aquele ali tem cara de ser raro. Mas como é que será que a gente entra lá? Gente. Ah, será que é algum teleporte? Alguma coisa assim? Porque olha, aqui não tem nada que pareça levar pra lá. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Gente, eu acho que é teleporte. Mas aonde? Eu não sei. Será que é alguma dessas tochas? Não. É, gente. Esse ali eu não vou saber não, hein. Calma. Vamos voltar lá pra cima. Até porque não tem que voltar pra baixo. Ai, gente. Eu sempre faço essa piada. Mas tudo bem. Vamos ver pra onde eu vou agora. Eu peguei aquele ali. Peguei, né? Vamos ver. Vamos pra cá. Eu vim de lá. Eu não fui nesse negócio aqui não, ó. Gente, ó. Tamo com 25. Falta pouco pra eu chegar no 50. Dá pra escalar essa montanha aqui. Então, bora. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Eu acho que tem, hein. Eu tenho um lobo. Ai, meu Deus. Tem que ter cuidado aqui, hein, galera. Tem que ter muito cuidado. Um lobo bebê. Ai, que bonitinho. Será que se escalar a gente chega a algum lugar? Acho que não. Acho que não. Esse porra lá no alvo. Será que é um lobo? Morra. A curiosidade matou a panda. Olha só que legal. Gente, eu quero fechar os 50. Eu estou determinada, entendeu? Vou vir pra esse lado aqui que eu não fui ainda. Aqui é um outro bicho. Um golem de ferro. Esse aqui é comum. Porque ele está muito na cara, né, galera? Então, tudo que está na cara é comum. Ah, tem mais um panda. Mais um pandinha. Vamos pegar. Aqui. Ah, é um panda bebê. Que bonitinho. Olha, aqui tem um bicho. Gente, vamos pegar aqui. Porque eu quero chegar nos 50, hein. Tem um ali também. Mas eu quero achar um mais difícil. Mais um raro. Um épico. Alguma coisa assim. A gente achou uns três já, né? Mas nunca é demais, galera. Seria legal se eu achasse o portal que leva pra lá. Mas acho que vai ser difícil. Aqui parece que não tem nada. Está muito quieto. Muito suspeito. O que é esse slime aqui? Nossa. Eu já ouvi parar. Gente, tem um gato aqui. Será que é comum? É raro. Essa aqui eu não estava esperando por essa, não. Eu vi que estava tudo muito quieto. Olha uma vaquinha. Gente, eu perdi os inscritos. Eles devem ter ficado lá onde a gente estava. Porque eu fui lá e pulei, né, gente? Bem louca da cabeça. Vamos ver que tem esses bambus aqui. Será que é alguma coisa? Acho que não, né? Não, galera. Acho que não é nada, não. Não tem nenhuma passagem, alguma coisa assim. Gente, ó. Peraí. Aqui tem uma escada. Vamos lá. Gente, tem uma plaquinha também por aqui, olha. Tem umas ilhas ali que eu vi também. Encontra o item de espada pra desbloquear a escada. Ah, tem que desbloquear. Onde é que vai estar? Gente, eu não sei. Ai, meu Deus. Gente, eu vou pra cá agora, ó. Mas aqui eu já fui, eu não fui? Não sei, eu não me lembro. Pessoal, eu vou encontrar os inscritos e eu já volto com vocês. Gente, vamos voltar aqui pra esse lado. Eu não lembro se eu peguei essa ovelha aqui. O pessoal tá aqui já. Ó, já tô com 31. Eu acho que essas partezinhas aqui eu não fui ainda. Quer dizer, ali eu fui. Lembrei, eu fui no início. Mas vamos ver se aqui pode ter alguma coisa escondida, sei lá. Enquanto isso, eu vou pegando esses fáceis que tem pelo caminho. Será que nesses baús não tem nada, gente? Não dá pra abrir? Pra gente achar aquela espada. Olha, tem um coelho aqui. Ai, deixa eu correr de novo. Eu tenho agonia de não ficar correndo, galera. Olha, tem um barco lá. Eu não vi aquilo, não. Tô curiosa pra isso aqui, ó, gente. Esse negócio no meio do nada, no meio do deserto. Muito suspeito. Tem uma arvorezinha ali. Será que é alguma coisa? Oh, teleportei aqui em cima. É incomum. Não é nada de demais. Mas é um item. É um item não, né, um mob? Essa arvorezinha não é nada? Não, não. Galera, onde é que mais que a gente pode ver? Eu queria achar um incomum. É incomum. Não é nada de demais. Oh, lá naquias coisas de livro, de magia, deve ter alguma coisa. Eu tô com 36. Vamos lá que a gente vai conseguir os 50 sim. Esse cavalo eu já peguei, já. Olha, tem que fazer um parkourzinho aqui. Eu vou cortar caminho. Será que eu consigo? Consigo. Consigo que aqui a Natasha Panda corta caminhos, entendeu? Uh! Esmeralda! Essa aqui dava alguma coisa, pelo que eu vi também. Encontre a Esmeralda pra liberar o aldeão. Agora, onde esse bendito do aldeão vai estar, gente? É uma boa pergunta. Ai, 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 galera. É muito difícil. Muito difícil. Porque aquela hora, gente, ele simplesmente apareceu. O Enderman, né? Mas agora esse outro ali... Aqui! Será que é ele? Eu acho que é ele, galera. É o aldeão? É o aldeão? Ah, não. Esse é um aldeão comum. É o meu brilho sumindo, galera. Oh, o que é isso? Um Steve. E o que? Não é? Não é, gente. Ah, eu já... Eu já falei que era. Tá, pera. Deixa eu ver. Pra onde mais que a gente pode ir? Ah, aqui tem um gatinho, ó. 40. Faltam somente 10. Vamos lá, gente. Vou pegar esses fáceis aqui e vamos ver se a gente acha, hein? Ó, aqui tem mais um achelote. Acho que é assim, né? Ó, esse aqui é dourado. Olha, aqui tem um lugar meio suspeito. Será que não é nada, galera? Eu tô com vontade de pisar. Tô com medo de morrer. Ah, dá pra pisar? Ai, não. Dá dano, dá dano. Cancela, cancela. Ok, galera. Vamos subir aqui? Será que tem alguma coisa nessa casa? Ah, dá pra ir ali, ó. Tem um mob aqui em cima dessa casa. 42. Ó, isso aqui é em comum. Aqui o resto eu já passei, galera. Gente, pra onde que eu vou agora? Será que eu tento voltar lá naquela coisa? Não, lá é meio sem graça. Ó, aqui tem um, ó. Dentro dessa coisa. Vamos subir. Escalar, escalar, escalar. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Socorro. Ai, meu Deus, como é de cair? Peguei. Mais um em comum, galera. Será que eu entrei? Eu não lembro se eu entrei. Eu acho que eu entrei, né? A gente aqui não tem nada. Nada diferente. Nada suspeito. Gente, vou voltar, então. Nossa, esse mapa é muito grande. Tem muito mob. E faltam pouquinhos. Falta sete pra eu cumprir o meu desafio. Eu girei que tinha alguma coisa nessa árvore, gente. Ela tá brilhosa demais. Vamos lá naquele barco. Porque eu tô muito curiosa. Essa casa, eu não lembro se eu entrei. Tem uma coisa ali dentro. Tem uma abelha. Tem uma abelha. Peguei a abelha. Pronto. Ó, faltam seis agora, galera. Vamos lá no barquinho, que eu tô curiosa. Esse lago eu já entrei, já. Nossa, já tô começando a repetir os lugares. Agora, espera. Ali tem alguma coisa brilhante. Vamos pegar... Ah, espada! A espada que a gente vai voltar lá. Gente, eu vou só pegar aqui e ver o que tem ali. E a gente vai voltar lá naquele canto. Que agora eu tenho a espada pra desbloquear a escada. Pra gente subir lá no cogumelo. Deu boa, galera. Vamos pular aqui nos barquinhos. E pegar o mob que tem aqui. E boa, cheguei. Aqui tem uma lula. Tem mais alguma coisa? Não, parece que dá de abrir, gente. Olha, não parece? Ó, eu tô ficando doida. Não sei. Ah, uma tartaruga. Ai, como uma tartaruga? Tá, acho que só por aqui. Se desse pra subir ali, talvez tivesse mais alguma coisa. Mas não dá. Bom, gente, vou lá pra aquele lugar e eu já volto com vocês. Vamos lá, gente. Estão chegando aqui no cogumelo. E a gente vai poder pegar dois. Porque, ó, tem um aqui e um ali naquela outra ilhazinha, gente. Pelo que eu entendi, é isso. Uh, agora eu tenho escada. Acho que as escadas não vão conseguir subir. Ou vão... Ah, eles pegaram também. Boa. Uh, vaca cogumelo. Raro, gente. Nossa, a gente pegou muito raro. Não achei nenhum épico, infelizmente. Porque deve ter muita missão por detrás. Mas... Ah, peguei sim. Cancela o que eu tava falando. Gente, peguei aqui. O épico. Ah, mas quem é bebê eu tinha pegado? Peguei sim. Gente, faltou apenas um. Será que esse aqui eu peguei? Eu não peguei esse nem um aqui, não. Aê, gente. Peguei. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo para as inscritas. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau.